Música Nossa notícia é sobre The Next Prince, a nova produção BL tailandesa que tem aí os nossos amados Zino Neal, trouxe aí novidades em relação a sua prova de roupa, a prova de roupa do elenco e você vai ver agora na nossa livezinha, então vem comigo aí pra saber em relação a The Next Prince que tá trazendo aí a prova de roupas, né, que tá avançando nas suas gravações É, meu povo, a prova de figurino na nova série BL tailandesa The Next Prince ocorreu aí recentemente, né Essa produção terá no seu elenco principal os nossos amados atores tailandeses Zino Neal no elenco principal Essa produção, ela vai contar uma história assim, vou fazer um resumo do resumo, né, pra ficar mais simples aqui e ficar mais rápido Essa produção, ela vai contar a história, né, de um reino fictício, vai se passar em um reino que não existe Onde um jovem príncipe, ele é herdeiro da coroa, certo E nesse mundo fictício, existe... mundo não, né, nesse país fictício, melhor dizendo Existe uma certa competição pra saber quem será o próximo herdeiro do trono Então, neste país, existe outros reinos no meio, menores, em que eles disputam pra ver quem vai ser o rei, né, daquele local, certo Então, cada herdeiro dessas províncias, vamos dizer assim, vai disputar pra, enfim, ganhar a coroa E o nosso protagonista, ele também vai passar por esse dilema, né, ele vai passar por essa situação Ele vai precisar lutar aí, né, por um direito no trono E ele vai receber aí a grande ajuda do seu guarda-costas, que será o seu fiel, né, escudeiro Então, a gente vai ter aí um romance barra, né, amizade entre esses dois E essa produção ainda não possui data de estreia Vamos esperar aí pelas novidades, mas a prova de roupa já aconteceu É um passo importante, né, é um passo significativo, podemos dizer assim Porque depois disso, já vai se seguir ali nas gravações Então, ou seja, ainda não temos uma gravação dessa produção Ainda não tá pronta essa produção Acredito que esse BL possa chegar Deixando bem claro que não é uma afirmação, tipo, concreta Só uma estimativa, uma teoria Que provavelmente vai chegar ali no finalzinho desse ano Certo? Mais ou menos ali, vamos dizer assim, outubro, novembro e dezembro Mais ou menos esses três meses Ou pode até ir pra o início do próximo ano É apenas uma teoria minha Alguma coisa minha que não tem nada de oficial Então não vai levar como uma verdade absoluta Então, The Next Prince tá aí, né, com a prova de roupas, as provas de figurino E se você gostou dessa notícia, se você tá ansiosa ou ansioso aí Por esse BL, comenta aqui E se você for novo no nosso canal Inscreva-se e ative o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos